O dano causado pelo plano de Orochimaru de destruir a Vila Oculta da Folha era catastrófico. Para se recuperar de tamanha destruição, a Vila precisava de um novo líder. Esta honra recaiu sobre Jiraiya, o sapo eremita, que também era um sanin lendário, assim como Orochimaru. Embora Jiraiya tenha recebido pedidos para se tornar o novo Hokage, ele saiu em uma jornada para encontrar outro candidato adequado. O Naruto o acompanhou nesta jornada. Ao mesmo tempo, a Vila recebeu um visitante inesperado. Era Itachi Uchiha, o ninja fugitivo da Vila Oculta da Folha e membro da organização conhecida como Akatsuki. Itachi era o irmão mais velho de Sasuke, assim como seu inimigo odiado. Cinco anos antes, Itachi assassinou todos os membros do prestigioso clã Uchiha em uma única noite, exceto por Sasuke. Ao saber da visita de Itachi, Sasuke partiu rapidamente e o encontrou quando ele tentava capturar Naruto. Quanto tempo, Sasuke? Itachi Uchiha, você é a única pessoa que eu nunca vou perdoar. Itachi Uchiha. O que é que tem o seu inimigo? O que é que tem o seu inimigo? Itachi Uchiha! É como você disse. Eu tenho sido tão amargo, com tanto ódio. E passei a minha vida toda jurando que ia matar você! Eu vivo pra isso! Aqui vou eu, toma essa! Por aqui! Toma essa! Morra! Sufriou! Mãe! Por aqui! Morra! Morra! Beleza! Porta! Mãe! Por aqui Por aqui Aqui vou eu Por aqui Aqui vou eu Por aqui Qualquer conexão entre nós Termina aqui e agora Eu devo dizer com todas as mentes Que você não passa de um mero Eu decido Para mim Essa não Midori Por aqui Por aqui Não pode escapar de mim Não pode escapar de mim Por aqui Por aqui Vou te mostrar o poder do clã Uchiha Aqui vou eu Aqui vou eu Sidori Você não vai escapar Espero que esteja pronto para morrer Não é forte O suficiente Sasuke tentou Mas a diferença de habilidade entre eles Era inigualável E ele foi atingido pelo Genjutsu de Itachi Conhecido como Tsukuyomi O seu ódio é fraco E com estas palavras Itachi se foi Mas não antes de acabar com Jiraiya Que se apressou para defender Naruto E Sasuke Mas não antes de acabar com Jiraiya 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 Mas não antes de acabar com ela Amém. Amém. Enquanto treinavam, eles continuaram a jornada para encontrar alguém digno. Jiraiya pensava em Tsunade, uma médica ninja formidável e também parte dos Sanin lendários. Foi neste momento que Orochimaru e seu devoto assistente Kabuto Yakushi abordaram Tsunade e pediram a ajuda dela para que curasse os braços selados de Orochimaru. Eles tentaram seduzi-la com a promessa de ressurreição de seus amados. Quando estas tentativas falharam, Kabuto feriu Tsunade. Foi neste momento que Naruto e Jiraiya intervieram. Naruto enfrentou Kabuto utilizando Rasengan, um novo ninjutsu aprendido durante o treinamento com Jiraiya. A sua liberdade acaba aqui! Acha mesmo que um fracote como você pode me enfrentar? Se ficar no meu caminho, não vou pegar leve com você. Naruto, você vive falando sobre ser Hokage. Eu quero ver se vai falar agora. Esses cidadãos pensam que a vida tenゃi pra mais. Por isso é que estou falando sobre seus sonhos de di dogs e também sobre nunca desistir. Não vou perder, acontece o que acontecer. Olhar pra você já não irrita, é isso que vai? Cheguei a hora de você calar a boca. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Não me acertou. O que é isso que eu tenho medo de mim? É mesmo? Quer sair correndo? Pode exibir o quanto quiser. Você sempre... 3, 2, 1, GO! De nada o último mais! Crianças nunca sabem a hora de jogar à toa. Às vezes correr é a melhor opção. Não vou parar! Nunca volto atrás na minha palavra! O nome disso! É meu jeito, ninja! Engole! É um grande jeito de fazer algo! A coisa tá feia! O que é isso? E aí? E aí? E aí? Engole essa! Engole essa de novo impossível! Como eu pude perder? Jutsu Kuli da Sombra! Crianças deveriam agir como crianças e fugir! Dica disso! Pare com isso! Me deixe aqui e fuja! Não se preocupe comigo! Até que me torne Hokage! Eu não vou morrer! Adangan! Adangan! Ufa! Ufa! Intensamente feridos pela luta entre todos os três Zenin lendários, Orochimaru e Kabuto recuaram. 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 Neste momento, Sasuke explodiu de dentro de um caixão que estava sendo transportado pelo quinteto em um estado muito estranho. Perplexo, Naruto ficou feliz por ver Sasuke a salvo Mas Sasuke simplesmente fugiu Ignorando Naruto Naruto foi atacado furiosamente Mas Hokili o salvou Sobrancelhudo, como você? Não se preocupe comigo, Naruto, vai atrás do Sasuke Eu o derrotarei Eu prometo Ei, o que você está fazendo? Vai agora Ah, beleza, ele é todo seu Li tomou o lugar de Naruto, permitindo que o amigo fosse atrás de Sasuke Não se preocupe comigo, Naruto, vai atrás do Sasuke Assim, ele chegou no Vale do Fim, o local onde dois Shinobi que fundaram a Vila Oculta da Folha lutaram uma vez Foi lá que Naruto e Sasuke se enfrentaram Para salvar seu grande amigo e rival Naruto tentou evitar que Sasuke escapasse Para obter o poder que derrotaria Itachi, Sasuke se ofereceu para Orochimaru, mesmo sabendo que seria usado como receptáculo Enquanto Naruto foi ajudar seu amigo, Sasuke estava abandonando os amigos Agarrados às próprias convicções, os dois extremos iniciaram um combate decisivo no Vale do Fim Por que, Sasuke? Por quê? Como foi que chegou a esse ponto? Eu não entendo! Tenho meu próprio caminho a seguir Ninguém tem o direito de me dizer qual caminho devo seguir Eu vou até Orochimaru Quer saber de uma coisa? Esse psicopata só quer usar o seu corpo como receptáculo Pode ser um caminho sem volta Não pode ser um caminho Acha que eu vou ficar parado aqui, enquanto você vai até lá? Meus próprios objetivos são tudo o que importa Agora Você não pode fazer isso Eu vou levar você à força, se for preciso Asenga! Você está me dizendo que não me considera mais como um amigo? É isso! Eu sou muito bem Que nenhum de nós nunca disse nada Mas eu sempre achei Que a gente fosse amigo Quer saber? Talvez Eu fosse o único Que sentisse isso E Mesmo assim Eu não sei por quê Mas eu não consigo evitar isso Eu não quero ver Orochimaru pegar você! Se ficar no meu caminho Não vai me deixar escolher Vou te mostrar o poder do clã Uchiha Não pode escapar de mim 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 Não pode escapar de mim! Preciso fazer algo! A coisa tá feia! Como eu não pude? Por que você foi tão longe por mim? Senti que consegui me conectar com alguém! E é por isso que eu preciso impedir você! Tô certo! Naruto liberou o chakra da raposa de nove caudas na esperança de impedir o amigo, enquanto Sasuke ativou sua marca da maldição e despertou seu segundo estágio. Vamos terminar logo com isso! E todas as nossas outras batalhas até agora! Naruto! Sasuke! Era um combate que demandava todas as forças Rasengan contra Shidori. A hora finalmente chegou para colocar um ponto final nesta luta desesperada. Mas os sentimentos de Naruto não alcançaram Sasuke. Ele caiu ao chão na frente do amigo inconsciente. Sasuke escolheu não acabar com a vida de Naruto. Ele partiu em busca de um poder diferente e superior ao de seu irmão. E assim a missão de trazer Sasuke de volta foi um fracasso retumbante. A luta entre os dois amigos que caminhavam em caminhos diferentes seguiu adiante como um rio interminável. E assim a missão de Deus! Tchau. 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 Tchau.